Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Jun Lucas e eu tenho seis anos e eu sou o Davi, eu tenho oito anos e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco do nosso dia e falar um pouco do lugar onde a gente mora A gente mora na área rural na cidade de Caetanas, no interior da Bahia. Uma comunidade com pouco mais de 40 casas chamada Serra Verde. Aqui é muito legal, a gente se diverte muito. A minha escola é pertinho de casa, eu vou a pé mesmo. A minha escola é eu e eu também. E aí Se inscreva. Chegou a melhor hora do dia, o almoço. Eba! A minha escola é a mesma que João Lucas estuda e eu vou de bicicleta todos os dias. Chegou a hora de jogar bola. Além de cantar, a gente também adora futebol. Chegou. 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 Depois do jogo, a gente passa na vendinha e compra algumas coisas que a gente gosta Geladinho, salgadinho, pirulito Agora a gente vai para o estúdio colocar a voz na música do próximo vídeo Chegou a hora de agradecer a Deus pelo dia e ter uma boa noite de sono que amanhã tem mais Tchau